Por que eu tô trazendo isso aqui no canal? É muito interessante, você, brasileiro, que tá me assistindo, que tem vontade de vir pra cá, pra Europa, ou qualquer outro país, tome cuidado com os recortes que você vê. Tome cuidado com o que você assiste. Fala, galera! Sou eu, Kaique, brasileiro, nordestino, de Alacajú, Segipte, e vivi seis anos na Rússia. Agora eu tô passando um tempo aqui na França e vou falar sobre esse tema que vocês viram no título. Tanto quanto inusitado, meio louquinho. E vamos conversar sobre o comentário de Luana Piovani, no pod, acho que é o pod elas, se eu não tô enganado. E qual foi o comentário que ela fez? Ela disse que essa maldição brasileira chamada refrigerante, herdada dos Estados Unidos, não tinha na Europa, né? Não se via em Portugal. Quer dizer, ela mora em Portugal agora. Tem uma relação de, entre aspas, amor e ódio, porque eu concordo com algumas falas dela, discordo de outras, né? E eu acho que isso é legal, a gente ter essa maturidade de separar as coisas. E vamos agora pro vídeo, que eu vou reagindo, né? Eu vou vendo o vídeo e dizendo meus pontos, o que eu penso com relação a isso. Vamos lá! Refrigerante, por exemplo, é uma maldição brasileira que a gente, entre outras milhões, adquiriu dos Estados Unidos, que na verdade a gente é colônia americana, né? Um ponto já que ela entrou aí que eu concordo 100%. Sim, o costume do refrigerante é algo muito forte, né? Ligado à questão do capitalismo, à questão da venda, do marketing excessivo, da necessidade que as marcas têm, né? De fazer o nome delas e gerar sua renda e ser famosa no mundo. A Coca-Cola é a pioneira, né? Eu tomo Coca-Cola, não vou ser hipócrita com vocês, até porque é um refrigerante que uma vez que você entra, uma vez que você entra na vibe de tomar, ele é viciante, né? É uma droga, literalmente. E concordo com ela. É tanto que nós herdamos esse hábito e também pelo ponto de que somos uma colônia dos Estados Unidos. É visível o pensamento estadunidense tão enraizado no brasileiro como a gente... Hoje eu vi um comentário, inclusive, de alguém que escreveu assim... Ah, a Deolane estava na balada, essa balada acabava duas da manhã, ela saiu com bebida na rua e ela disse... Nossa, aqui eu quase ia ser presa porque não pode sair com bebida e pá, pá, pá. E eu fui ver os comentários, né? Eu tenho a péssima mania de ver comentários, porque eu me estresso vendo, mas eu vejo. E eu vi um comentário de uma brasileira que mora nos Estados Unidos e ela disse... É, aqui na América tem lei. Aí eu escrevi pra ela, que parte da América? Porque Brasil é América também, temos leis, só que... Eu meio que falei assim, leis diferentes. Eu tenho uma versão, uma raiva, me sobe o sangue. Quando eu escuto um brasileiro dizer, aqui na América, gente, a América é continente. A América é uma questão continental. A América não é um país. Estados Unidos da América, ele é uma parte, ainda que ele domine politicamente, ainda que ele tenha essa força de mercado e etc. Todo mundo sabe que os Estados Unidos é uma potência. Já foi bem maior, mas ainda segue sendo. Mas Estados Unidos não é América, viu? Então, brasileiros que moram nos Estados Unidos, lembrem que vocês nasceram na América. Outra vez a Anitta na entrevista, porque lá na América, a primeira vez que eu fui na América, eu pensei, Anitta nasceu onde? Marte foi? Só pode, caiu no cometa, no meteoro, mas enfim. Então, concordo com esse início do que o Lona Piovani falou. Vamos seguir com o vídeo. Não existe refrigerante em Portugal. Não existe, ninguém toma. Que vergonha. Você chega no restaurante e não tem um refrigerante na mesa. É água e vinho. O que a criança bebe lá? Água. Alguém pode me dizer por que a gente dá suco de fruta para a criança beber na hora da refeição? Ela falou que lá em Portugal as pessoas não tomam refrigerante, né? Não existe. Ela foi mais além. Não existe. E eu entendo que o não existe dela, ela quis dizer que não faz parte da cultura. E não que não existe, não tenha, não venda e por aí vai. Só que, eu quero fazer um recorte muito interessante nesse ponto. Quando a gente ouve a fala de uma pessoa, isso é algo muito importante, gente. Muito importante, sério. Quando a gente escuta a fala de uma pessoa, nós temos que entender que um ser humano, ele é um ser feito por recortes. Por fragmentos de situações, condições. O meio em que ele vive vai corresponder o comportamento, vai ser correspondente ao comportamento dele. Ele vai representar, não sei. Eu não estou conseguindo agora processar bem a ideia, né? Não estou com o roteiro, estou falando aqui o que eu penso. Mas ele vai exprimir aquilo que ele viveu, as suas vivências. Então, a gente está falando de uma mulher. É global. Rica. Muito rica. Branca, classe média alta. Não, classe média alta é não. Luana já está num patamar, já que é rica. Então, ela está falando de uma outra realidade. Então, como ela disse, num restaurante vende água e vinho. A gente tem que entender que esse restaurante que Luana provavelmente frequenta e muitas pessoas que vão para a Europa frequentam, são restaurantes onde vender uma Coca-Cola, onde vender um Guaraná, onde vender uma Fanta, seria até meio que manchar a imagem do local. Porque é um local chique, é um local que pode ter essas coisas. Pode, só que quando você vai para um restaurante assim, quem já teve a experiência ali mais caro, você vê que o copo do refrigerante é um absurdo. E mesmo a pessoa rica não quer gastar, não quer comprar. Então, água em alguns países, a maioria dos países, água é de graça, né? Vem uma vasilha com água e tal. E daí, tem países que se você solicita, vem água também. Eu vi que no Japão a água também é de graça. Enfim, então é normal você ter sucos, que o suco vai caracterizar o refrigerante, ou o refrigerante, o restaurante, né? É o suco de fruta de tal local, feito com isso tal. Vai ter um diferencial. Se você toma Coca-Cola no restaurante de luxo, qual é a experiência gastronômica que você vai ter para dizer? Então, ela pegou um recorte social, um recorte da vida dela, e exprimiu como opinião. O que é muito perigoso. E não estou falando isso, ah, militância, ah, Luana, isso. Não. Por que eu estou trazendo isso aqui no canal? É muito interessante você, brasileiro, que está me assistindo, que tem vontade de vir para cá, para a Europa, ou para a Rússia, que é Europa e Ásia junto, né? Ou qualquer outro país. Tome cuidado com os recortes que você vê. Tome cuidado com o que você assiste. Tome cuidado com as vivências das pessoas que estão. Observe num contexto geral quem está falando e penebre e tenha uma conclusão. Porque uma pessoa que vê isso aqui, uma pessoa que escuta uma coisa dessa, acredita nessa ideia e idealiza um outro país, sendo que não é nada disso. Você vai ver a quantidade de gente obesa que tem em Portugal, em países... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você olha o que o cinema americano vende. Mulheres extremamente magras, torneadas, com aquele corpo perfeito, nos filmes, no cinema. Você vai para a música, você pega as cantoras, as artistas estadunidenses, e assim, elas são beldades. Agora você vai para o povo estadunidense, aí você vê o choque da realidade. Uma amiga minha até viajou, claro que isso também é um recorte, né? Ele não saiu nos Estados Unidos todos, mas ele passou pelos Estados Unidos e ele mandou um vídeo para mim. Ele falou, mano, quanta gente... Ele comentou assim, quanta gente obesa, que o número de obesidade é muito grande nos Estados Unidos. E acredito que sim, porque lembrando que nem sempre a pessoa segura dá sinal de que ela não está bem de saúde, isso tem que deixar muito claro, mas sim, provavelmente, se você tem uma alimentação de McDonald's, Burger King, Coca-Cola sempre, a alimentação que a gente sabe que é muito famosa e barata nos Estados Unidos, é óbvio que você não vai ser magro, você não vai ser torneado, vai ter a chance muito maior de você ser tanto doente quanto obeso, ou obeso ou doente, ou obeso e doente, os dois, o pacote, o combo. E isso fala muito da realidade e do olhar da pessoa que está falando e é muito perigoso a gente se basear, porque pega, por exemplo, o que Luana fala aqui e a gente for levar para a nossa realidade, é outra coisa. Eu estive no mercado um dia desse e eu vi que não é caro tanto comida aqui. Realmente, comida, se você souber procurar, é barato, tem coisas em conta, tudo tal. Só que quando você vai para a parte de moradia, impostos e essas coisas, aí você vê como a Europa pesa. Então, observe o que a pessoa fala, como fala e vamos seguir o vídeo. Um negócio que é totalmente cheio de frutose e enche a barriga é radice. E a gente, depois de velho, tem que ficar fazendo exercício de tomar água. vai dizer que não vive vendo as mulheres, a gente tudo agarrada com as garrafas d'água, fala que eu não tomo água, tem que fazer esse exercício de tomar água, tem que tomar o liquideio. Claro, ninguém nunca incentivou a gente a tomar água. A gente não toma água. Nessa questão da saúde, ela falou certo. Eu vejo, às vezes, as comidas de criança, eu vejo papinha de criança, eu vejo suquinho de criança, validade de 4, 5, 6 anos, eu digo, gente, isso aqui é horrível e realmente é mais prático, lembrando que é mais prático para aquele, a pessoa que é pobre, não em situação de miséria e mesmo assim não é tão barato, mas ainda assim. E também, principalmente para a pessoa um pouquinho mais ali perto da classe média, a ração do gato, e aí para o pessoal classe média por aí é mais confortável. Então, a gente vê como é complicado essa questão da saúde. Mas, para fechar esse vídeo, o que eu trouxe, eu quis trazer esse comentário da Luana Piovani, porque eu vejo muita idealização de vida no exterior. Eu vejo como as pessoas acham que é fácil sair e eu fiz uma live um dia desse falando isso, que tem muito brasileiro que vem para cá e diz, Ah, comprei uma casa vendendo brigadeiro. Ah, trabalhando como empregada, construí isso, ganhei isso, fiz isso. E a gente vê muita coisa, mas quando você vai ver a realidade, a verdade, o brigadeiro que a pessoa vendeu foi outro. Muitas vezes, né? Não sempre. Eu tenho casos, eu conheço casos próximos de pessoas que vêm para cá, para a Europa e para outros países e se prostituem. Só que na internet ela pode dizer outra coisa, entendeu? Aí você está lá na sua casa com o sonho de ir e viver em outro país e você vê uma pessoa lavando o prato, comprar um carro, uma casa, ter uma vida pancada e você diz, Caramba, mano, só fazendo isso? E quando você vai ver na vida real, a conta não bate. Às vezes a pessoa está fazendo o programa, às vezes a pessoa já é de classe média alta, a família está mandando dinheiro. Então, tem todo um contexto e para resumir esse vídeo é isso. Com relação a se tem refrigerante em Portugal ou não, os próprios portugueses começaram a fazer piada, né? Com relação ao comentário de Luana Piovani, que a gente vê que é um comentário de uma pessoa que sim, está extremamente decepcionada com o Brasil, entendemos em pontos, porque realmente a insegurança no Brasil é muito grande, mas é uma pessoa que ao mesmo tempo que fala sobre o Brasil ser colônia dos Estados Unidos, ela demonstra um pensamento colonizado também com relação à Europa, que é um pensamento que muito brasileiro carrega, essa ideia de que, ó, água, ela falou de água, dá um gole aqui também, comprei uma garrafinha de vidro. Enfim, então, traz esse pensamento a muita coisa. Eu, como vocês sabem, morei seis anos na Rússia e nesses seis anos que eu morei na Rússia, eu tenho uma galera que detesta o país e vem falar um monte de coisa sem nem conhecer e entender o que é a Rússia, com a mente extremamente americanizada, colonizada e etc. E também conheço uma galera que adora a mãe Rússia, como eles falam, e tem um pensamento completamente estereotipado com relação ao país e ignorando os pontos negativos. Bom, eu não sou dono da verdade, eu não sou melhor do que outros canais, eu não sou o brasileiro super desconstruído, na verdade, eu estou em um processo de aprendizado como todos nós estamos, mas no meu canal eu estou aqui para trazer algumas ideias, um pouco do meu pensamento, ensinar um pouco do que eu tenho aprendido, aprender muita coisa para somar na minha vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comentando sobre algumas coisas que aparecem assim na mídia, em alguns vídeos, tal, me fala, escreve aqui embaixo se vocês compartilham do meu pensamento, se vocês discordam, sempre sendo respeitosos e vamos construir um diálogo e um conteúdo saudável de vida no exterior. Bem-vindos ao meu canal mais uma vez, não saia daqui, por favor, sem deixar seu like, seu comentário, e faz o teste, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você gostar dos vídeos, continua aqui comigo, tá bom? Beijo no coração da Zidania, que quer dizer até logo, bye bye, francês, é uma mistura de língua aqui. ёнra,